Ele ligou pra mãe dele 11 horas da manhã e falou assim, mãe, tem almoço? Bicho, eu nunca vi um Santana correr tão rápido em São Paulo, né? Ó, prenderam em qual foi? Na Zona Leste? Na Zona Norte, tudo na Zona Norte. Cara, eu prendi um cara lá, eu prendi um cara uma vez lá, pegamos ele em frente, o 69DP, e a casa dele era lá em Taipas. O cara com fuzil, não sei o que, armamentista, assim como eu, um 556, naquela época, tô falando em 2011, cara, quem tinha um 556, um M16, cara? A arma, assim, ó, ultra, mega leve, mais leve que uma pistola. Cara, é uma região que tem muita gente boa que mora, claro, mas é uma região que tem bastante... Não, ali é pesado, ali é pesado. Essa área do 74 é carregada, né? Pô, que legal, hein? Foi engraçado, cara, que nessa prisão... A família do policial agradeceu vocês pra caralho. Ah, pra caralho, a esposa dele, porra, depois a esposa dele entrou em contato comigo. Ah, você não me ajuda a vender a arma dele e tal, não sei o que, porque, porra, a família tá precisando de dinheiro. Não, e isso aí é uma merda na polícia, né, cara? Mas enfim, né? Vamos seguir lutando, que quem entra na polícia, não, pô, não, é por ideal, né? É pra isso. Aliás, falando nisso, já falou de uma ocorrência que marcou, aliás, parabéns, o sistema de valorização da polícia civil também tem algo parecido com o da polícia militar, tipo, na PM que a gente tem. O que é isso aqui, ó? Isso chama Láurea do Mérito Pessoal. Essa aqui é em primeiro grau. Então, na polícia militar, tem cinco graus, né? Começa no quinto grau. E o primeiro grau, que a gente chama de couro branco, quando você vê isso aqui na farda do cara, o cara tem que ter mais de dez anos de polícia, mais de quinze anos de polícia, tem que ter se destacado, pegar... E, assim, é um sonho nosso os ostentar na farda. Lembra que na rota, você viu os antigão lá, o bigodeira branca, né? Cabeça branca, com couro branco, e fala, meu, cara... E, assim, eu lembro até hoje, quando eu recebi o meu couro branco. É uma forma de estimular o profissional a desenvolver o trabalho, essa minha foi conquistada com muito suor. A minha esposa, que é capitão da PM, eu coloquei no peito dela, quando ela recebeu o Láurea do primeiro grau. Na polícia civil, tem esse mecanismo de valorização também? Como é que é explorado isso dentro da polícia civil? Não tem? O único elogio que eu recebi por ocorrência foi da polícia militar. Foi esse daí? Não. Essa ocorrência aí, pelo amor de Deus, cara. Na boa, cara, isso aí tinha que ter um... Foi... O pessoal do... Tem o P2, tem o PM vítima. Sim, sim, da corrigedoria. Isso, esse pessoal entrou em contato comigo e tal, me parabéns pela ocorrência e tal. Veio fotografar o preso e tal. Mas lá em Juquiá, no Vale do Ribeira, a gente prendeu em conjunto com a polícia militar, o cara mais procurado do Vale do Ribeira, que era o Jansa. Era um ladrão de rodovia, super violento. A gente tinha trocado tiro com a rodoviária e tal. E a PM já tinha feito algumas dessas mega operações para tentar pegar ele lá com o helicóptero. Veio a rota, veio o COI, porque tinha muito mato. Mas não teve, ele não estava na área, não conseguiu pegar. E a gente fez um trabalho em conjunto com a polícia militar, com a rodoviária federal, com a polícia civil e a gente conseguiu prender o cara. Eu recebi um elogio da polícia militar. Fiquei muito feliz, muito agradecido. Caraca, né? E tá uma dica aí, rapaziada da polícia civil, que acompanha o nosso papo de rota, vamos instituir. É claro que não existe valorização melhor do que um bom salário. Com certeza. Não, mas além do bom salário, vamos valorizar o policial, homenagear. O que eu, como parlamentar, defendo, ô Paulo? Eu defendo aquilo que eu já defendia como capitão da PM, como cidadão. Só em outra condição. Eu aprendi a defender a família, eu defendo os valores judaico-cristãos, eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo. Eu sou contra a legalização das drogas, absolutamente contra. Porque ninguém me contou, viu? Tá cheio de especialista aí, né, Belensky? Que não, mas liberar droga é bom. Tá bom, em 16 anos de polícia eu vi um monte de cara na merda, na sarjeta, por causa de uma porra de um cigarro de maconha. Só viu família destruída. Só começa com a cachaça, depois é o cigarro de maconha, e aí o cara na hora que vem tá fumando pedra e roubando pra sustentar o vício. Então eu sou contra a legalização das drogas e sou favorável, sim, já vou aproveitar o gancho, a que o cidadão de bem possa possuir e portar sua arma de fogo, por que não? Como é que você vai se defender, cara? E é importante a gente falar sobre isso, aproveitando esse tema, porque as pessoas confundem. A flexibilização e o direito de posse e porte de arma de fogo, que não é uma política de segurança pública, meu Deus do céu. Eu falei isso no programa Opinião do Ar, lá na Rede TV do Lacombe. Isso não é um programa de segurança, isso é um direito de autodefesa do cidadão. É isso. Política pública é você. Segurança pública, é isso que as pessoas têm que entender. A segurança pública, ela tá dentro da Constituição, ela é um dever do Estado, e ela deve ser promovida pelos órgãos de segurança pública. É isso. O cidadão de bem, ele tem o direito à vida. Eu tenho o direito à vida, você tem o direito à vida, você tem o direito à vida. Eu preciso dos meios pra implementar esse direito. O que adianta eu dizer pra você? Ó, você tem o direito à vida, cara. Mas se um cara vem aqui te agredir, você não consegue se defender. Você não tem meios pra... Exato. Então, por que a gente precisa de armas? Porque armas são um meio mais eficiente. Se tivesse arma laser, você não ia querer uma arma laser? É, claro. Claro que eu ia, porra. Ia ser melhor do que uma arma de fogo. Agora, o que a gente tem é arma de fogo, então vamos usar arma de fogo. Por que a Polícia Militária de São Paulo tá usando a metralhadora Negev, né? A israelense. Top, velho. Porque é boa, mano. Tem que usar mesmo. Cara, eu postei o teste, até o Capitão Hillen da rota. O meu amigo não fica além. Nem mexe, nem mexe a metralhadora, cara. Isso que eu achei mais legal. Eu ia ter uma dessa em casa. Porra, imagina que legal. Ah, eu tenho no escritório aqui, olha lá. Não, não, falzão. Fuzil, abelhetinha. Abelhetinha. Eu trabalhava com uma abelhetinha dessa, cara. Eu trabalhei com uma dessa. Meu pai trabalhava com ela. Aí o meu pai falou assim, não, você tem que treinar. É, da Fora de Armadas. É, exatamente. Então, falar de armamento, flexibilização, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que você entrou pra esse mundo que o pessoal acha que, ah, todo mundo que tá na polícia é armamentista. Não é, não. Tem uns caras aí que são de armamentista. Então, tanto na PM quanto na Polícia Civil, eu queria que você falasse um pouco aí de como você entrou com esse mundo dos atiradores, do tiro esportivo e como você se tornou uma referência. Pessoal, eu comecei a mexer com arma de fogo porque eu entrei na polícia e eu vi que aquele armamento que a gente tava utilizando não era confiável. Não funcionava. Era uma pistola recente, era uma pistola chamada Embel, o modelo MD6. Ela tinha sido desenvolvida para a polícia e ela não funcionava. Eu fiquei muito preocupado com aquilo, você vê, o brasileiro, o policial brasileiro é o único policial do mundo que sonha que a arma dele não funcione. Você já sonha que a sua arma não funcionava? Já. É o único policial do mundo que eu sonho. Acordava desesperado assim e falava, caraca. Mas isso aqui que é arma, mano. É isso, Carol. Entendeu? Isso que é arma, HK. Porra, isso aqui é outro nível. É outro nível. Aí eu entrei na polícia. Como é que eu ia fazer para comprar uma arma dessa? Ah. Não podia comprar. Não podia comprar uma pistola. Para comprar uma arma, tinha que me tornar Kaki. Então, com 25 anos, primeira oportunidade que eu tive, entrei na polícia, eu falei assim, meu, como é que eu faço para comprar? Ah, tem que ter CR. Então, virei Kaki para poder ter uma arma que eu pudesse confiar. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Exatamente. Aí comprei lá. Mas você comprou bem, mano. Comprou bem. Essa arma é fora. Mas só consegui comprar. Só consegui comprar depois que eu virei deputado. O salário está todo. Foda, né, cara? É exatamente isso que eu fiz. E aí, na época, pô, eu economizei mais de um ano, economizei meu salário e comprei uma Glock G23 geração 2. Uma arma da década de 80, 90. Nove minutos. 40. Porque eu ainda achava que 40 era foda. Na época, eu achava que 40 era foda no calibre da polícia. Na verdade, eu comprei também porque eu pensava assim, meu, se eu precisar treinar, a polícia vai me dar munição. E aí, a polícia vai me dar munição 40. Eu achei, achei. Sonhei. No meu sonho, eu ia treinar, a polícia ia me dar munição e eu ia treinar. Então, eu ia comprar uma arma 40. Aí, comprei a G23 usada lá. E aí, cara, eu fiz alguns cursos com instrutores internacionais no Brasil. Fiz curso com o instrutor zero, com o pessoal do Polenar Tático. Poxa, não. O instrutor zero, zero. Zero, zero. Zero italiano. Cara, um puta de um atirador. Aí, depois, fui para os Estados Unidos. Treinei lá com a SWAT de Miami, SWAT de Oakland County. Viajei para Eslovênia. Também treinei com o pessoal lá. E aí, em 2017, eu estava no departamento de homicídios. O Milton Orcesi, que é um investigador de polícia, um grande atirador, muito experiente. Pô, o cara tem muito mais tempo de tiro do que de polícia. E eu já conhecia ele das revistas Magnum. Olha só, hein? Que top, hein? Que ele anuncia sempre lá. E aí, eu conheci ele e naquela época eu comecei a dar aula. E os alunos viam, pô, professor, onde é que a gente pode atirar? Como que a gente faz para fazer um curso e tal? Eu falei, meu, eu vou juntar uma galera aqui, vou pegar o Orcesi, né? A gente pega as armadilhas, minhas armas e a gente dá um curso. A gente começou assim, uma turminha lá, sete alunos. E ele foi crescendo, crescendo, foi a gente chamando para o time. A sua carreira é um dos seus bens mais preciosos. Não deixem que imprevistos tirem sua segurança e tranquilidade, afetando diretamente a sua família. Somos a Ramos Militar. Pessoal, a gente tem que fazer uma detecção dos ciclos de contratação, tá? Então, 2018, por que teve tanto concurso para delegado de polícia? Tanto concurso de polícia civil, tanto concurso de polícia militar? Ano eleitoral. Teve PF, teve PRF, teve polícia civil no Brasil inteiro, teve polícia militar no Brasil inteiro. Reeleição dos governadores. Então, eles contratam polícia, né? Aí, 2019, não tem nada. 2020, um pouquinho mais quente. 2021, começa a aquecer. Quando vai ser o próximo ano de concurso? Vamos lá no 2022.